Melhoria da qualidade do transporte público coletivo, tarifas mais acessíveis e soluções para a mobilidade urbana foram os temas da terceira audiência pública de julho. O debate foi proposto pelo vereador-presidente Juracir Schaefer e pelas vereadoras Cido Oliveira e Laís Perrute. O encontro ocorreu de forma híbrida na última quarta-feira, dia 14 de julho, e teve a presença do secretário de Mobilidade Urbana, de representantes do Sindicato de Transportes Coletivo, do Diretório Central dos Estudantes, do Instituto Federal do Sudeste e dos vereadores. A gente viu as empresas deixando de cumprir com seu dever legal de pagar salário integral e ainda por cima, em plena pandemia, o serviço não está atendendo integralmente a população. As empresas não retomaram integralmente as linhas de ônibus nos bairros. Isso, a casa aqui tem falado disso por várias reuniões, sessões. Agora as empresas estão alegando que não podem mais assumir 100% da frota de ônibus urbano nas ruas no preço atual da passagem, que é de R$ 3,75. E a gente sabe que há anos são os mesmos empresários que estão aí. Teve mudança das trânsito para o consórcio, mas são os mesmos atores que estão colocados aí. A nossa proposta hoje foi discutir o sistema de transporte como um todo, mobilidade e tudo, e uma proposta bem para o futuro, que é começar a pensar numa empresa pública de transporte. O que não significa dizer que é estatizar todo o transporte público. Significa dizer que a gente pode ter uma empresa gerida pela prefeitura, pelos trabalhadores, pela população, gerida por nós, e que possa ter uma tarifa acessível e que possa se autossustentar. Assim como a gente tem a empresa pública que é a Sesama, que é a Empave. É começar essa discussão. Então hoje o nosso propósito foi começar. Nós estamos vivendo um caos no transporte. Isso não vem de agora, é de muito tempo. Se a gente observar, nós temos péssima qualidade de transporte em Juiz de Fora, números de ônibus reduzidos, de horário, caríssimo as tarifas. Então nós entendemos que a partir de uma discussão ampliada com a população, com a sociedade, sobre essa questão da criação dessa empresa pública de transporte, nós podemos dar qualidade de transporte para os trabalhadores, para os estudantes, para o conjunto das pessoas que de fato necessitam desse transporte. Então eu acho que a ideia é essa. Esse aqui foi um primeiro debate. Acho que nós temos que fazer essa discussão mais claramente com a população, porque eu acho que quem vai ganhar no final é a população. É uma audiência muito importante que nós começamos a discutir aqui, uma nova forma de gestão do transporte público. É óbvio que em forma ainda incipiente, foi um balão de ensaio, para ver o que se pensa sobre uma empresa público de transporte, uma vez que o sistema nosso é um sistema ainda deficitário, caótico, ultrapassado. É necessário que outros modais de transporte sejam colocados também nessa temática, nesse debate. Mas foi uma reunião produtiva, pôde-se falar também da mensagem que está para ser deliberada pela casa, a mensagem 4454, em que o próprio sindicato dos profissionais, dos trabalhadores de transporte do OVA, se mostraram favoráveis, eles estão vivendo momentos difíceis, tiveram problemas em relação aos pagamentos, porque as empresas tiveram o número de passageiros, usuários, diminuída. A pandemia, essa crise toda que assolou não só a nossa cidade, mas o Brasil e o mundo, além da crise que já existia anterior à pandemia, em relação ao transporte público, do desequilíbrio econômico, financeiro, aumento, infração em cima dos insumos do transporte, essa relação do reequilíbrio do transporte público. Sugerir ali a criação de um GT, prefeitura, trabalhadores, câmara, para que a gente possa fazer uma discussão a partir de experiência, como por exemplo de Maricá, que já tem uma experiência muito bacana em relação a isso. Então o próximo passo é a gente se dirigir à prefeitura para que a gente possa fazer, ampliar, discutir, ampliar esse debate. O representante do DCE apresentou proposta construída com a juventude para a inclusão dos mais carentes em todas as atividades oferecidas pela cidade. É a questão do passe livre, eu acho que ela vem somada à criação de uma empresa pública de transportes e vem aqui para a apreciação do conjunto dos vereadores na Câmara Municipal, para nós conseguimos conquistar o tão sonhado direito à cidade que a juventude quer. Hoje nós sabemos, por exemplo, que a juventude periférica tem os seus espaços de lazer restritos às praças dos bairros e que muitas vezes os grandes equipamentos públicos e até os grandes centros de lazer e de cultura ficam concentrados no centro e na zona sul da cidade. Nós precisamos falar para essa juventude que ela tem direito a ter acesso à educação, à cultura, à lazer, e que isso se dá a partir do transporte. Ir e vir é um direito constitucional que muitas vezes de forma velada é privado, porque o jovem não consegue se locomover pelos processos da cidade. Pensar no futuro de fora, nós temos que sair desse modelo arcaico, ultrapassado, obsoleto. É necessário que façamos uma discussão mais ampliada, pensando inclusive em novos modais de transporte, o VLT, que seria um veículo leve sobre os trilhos, melhorar o sistema de controle dos aplicativos, dos nossos táxis. Então, eu acho que dentro de uma visão mais global, mais holística, mais ampliada, o transporte público foi discutido aqui de forma serena, equilibrada, com a participação de praticamente todos os vereadores e vereadoras. Engrandece o debate, esclarece também para a população a preocupação que essa Casa Legislativa tem em relação ao tema transporte público, que é o direito de ir e vir das pessoas, trabalharem, irem para suas residências e ganharem o pão de cada dia. Durante a audiência, foi abordada a mensagem do Executivo para manter a continuidade do transporte público coletivo no município e o valor da tarifa a R$ 3,75 até dezembro deste ano. Segundo a Prefeitura, a medida acontece diante dos reflexos da pandemia da Covid-19 e da necessidade do isolamento social, que ocasionaram na queda do número de passageiros, nas demissões em massa dos trabalhadores do setor e também no comprometimento da continuidade dos serviços. Essa mensagem do Executivo foi fruto da mesa de diálogo que foi criada pela Prefeitura, uma iniciativa muito boa, que teve participação da Câmara Municipal, dos empresários, dos trabalhadores e da Prefeitura. E nela ficou acordado algumas coisas, que é o subsídio do transporte, o subsídio da passagem, porque se a gente não consegue esse subsídio, a passagem iria para mais de R$ 6,00. Então, a população seria muito prejudicada. E também a gente correria o risco de perder os empregos dos cobradores, dos motoristas. Então, seria muito prejudicial. Então, qual que é o grande ganho para a população com essa mensagem que está sendo votada? O grande ganho é a gente ter a manutenção da passagem A375, manutenção dos postos de emprego de cobradores e motoristas. E, além disso, uma coisa que é muito importante e muito inovadora, que não acontece em quase nenhuma cidade do Brasil, que é a Prefeitura criar um comitê gestor para que tenha a capacidade de controlar a bilhetagem. O que significa isso? A Prefeitura saber, de fato, o que entra para as empresas e o que não entra. Para que, assim, a gente possa desvendar a planilha do transporte público na cidade. Ainda na quarta-feira, nas sessões extraordinárias realizadas na Câmara Municipal, foi votado e aprovado o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a conceder um subsídio financeiro ao sistema de transporte coletivo urbano. A Prefeitura deve repassar as empresas concessionárias um total de quase R$ 12 milhões nos próximos seis meses e, em contrapartida, haverá a manutenção do valor da tarifa de R$ 3,75, que vigoram desde o final de 2019. O município deve sancionar o texto que prevê o pagamento da primeira parcela do subsídio ainda nesta quinta-feira, dia 15 de julho. A Prefeitura A Prefeitura A Prefeitura Obrigado.